Número 4, 5, 6, 7, 8, é com isso que eu vou E aí, aô Luiz Emanuel é um dos melhores candidatos que temos à Câmara Municipal. Na minha visão, a Câmara é tão importante quanto o prefeito. E se tudo der certo, chegamos à Prefeitura, vou governar junto com a Câmara. Eu preciso de Luiz Emanuel eleito na Câmara Municipal para dar qualidade à relação da administração com a cidade. Luiz Emanuel é capaz de resgatar a boa imagem da política, a boa imagem dos vereadores. Por isso, eu apoio Luiz Emanuel para a Câmara Municipal de Vitória. Número 4, 5, 6, 7, 8, é com isso que eu vou